Olá, voltamos com informações sobre a formatura de diplomatas que acontece daqui a pouco no Palácio do Itamaraty. Nós estamos aguardando a participação do presidente da República, Michel Temer. Vamos rever a reportagem que fala sobre a formatura de 30 novos diplomatas. São 21 homens e 9 mulheres. Lembrando que além dos diplomatas brasileiros, a turma inclui bolsistas enviados pelas chancelarias de vários outros países, como Argentina, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Mongólia, Palestina e São Tomé e Príncipe. Mas para chegar até aqui, foi preciso estudar muito. São muitas horas de aulas, conteúdos complexos e diversificados. Um ano de preparação, além de alguns meses de viagens e atividades complementares, para finalmente começar a exercer a carreira na diplomacia. Essa turma começou a formação neste ano. A gente tem uma carga horária de 8 horas diárias, que a gente fica aqui. E a gente tem, nesse semestre, acredito que no próximo também, 14 disciplinas. Entre as quais, algumas mais teóricas, outras que pretendem ser mais práticas. E também, 4 idiomas estrangeiros. A formação e a seleção dos diplomatas, um concurso público com várias etapas que exige conhecimentos específicos e tem provas em 3 idiomas, ficam a cargo do Instituto Rio Branco, órgão que tem no nome uma referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores por 10 anos e ajudou a consolidar as fronteiras do país. A Erika se preparou por 4 anos para entrar na carreira. Tive que fazer uma preparação muito específica para a prova, porque é uma prova de alto nível de idiomas. Então, tive que lapidar tudo aquilo que eu já sabia, eu achava que sabia e tinha que mudar o que eu sabia, mas não era aquilo. E as outras matérias também. Todas as matérias são muito interessantes. É difícil, é desafiador por ser um concurso. Você está competindo com outras pessoas, tão boas quanto. Mas tem muitas horas que é muito agradável a história do Brasil. Política internacional são coisas muito interessantes. Então, você acaba também se envolvendo e evoluindo intelectualmente. É um agregado intelectual muito grande que você leva depois dessa preparação. Nós temos linguagem diplomática, política internacional, economia. Temos técnicas de negociação, comunicação externa e diplomacia pública. São várias matérias voltadas para a atuação profissional do diplomata. É um curso, portanto, profissionalizante, sem deixar de ser, ao mesmo tempo, teórico. E no dia do diplomata, acontece a formatura de uma nova turma de servidores da carreira. São 30 diplomatas que vão atuar na defesa dos interesses do país, junto a outras nações e organismos internacionais, representar e negociar em nome do Brasil, prestar assistência a cidadãos no exterior e ajudar a formular e a executar a política externa do país. Os novos servidores vão se juntar a um time de mais de 1.500 diplomatas que atuam no Brasil e em mais de 200 representações no exterior, como embaixadas e consulados. A madrinha da turma, que tem nove mulheres, foi a primeira mulher diplomata formada no Instituto Rio Branco a se tornar embaixadora. É um desafio. É difícil. Você tem de sacrificar a família, às vezes você tem seus filhos na escola, você tem de mudar de escola, de país, de idioma. Mas eu acho que, bem educados, eles se beneficiam com isso. Não esquecer que o diplomata é um servidor público. E ele fará carreira na medida em que ele for responsável, diligente, ético e consciente de que o que ele está fazendo é pelo bem do Brasil. Então tem que ser bem feito. E o orador da turma falou da responsabilidade de representar o Brasil. É claro que só a rotina das divisões vai nos ensinar todos os procedimentos e como agir diante de cada desafio. Mas o curso de formação foi uma etapa fundamental nesse processo, que será complementada a partir de agora pela prática. Nós esperamos representar bem o Brasil, com base em tudo que nos foi repassado no Instituto Rio Branco. E esperamos, com isso, elevar a voz do Brasil no mundo. Eu acho que o diplomata precisa ter uma série de requisitos da sua formação profissional. Disciplinas que são ministradas aqui, domínio de línguas estrangeiras, economia, história, ciência política. Aqui nós temos a formação do Instituto Rio Branco, uma formação muito completa. Ele tem que ter vocação, tem que gostar disso. Porque um diplomata que consegue passar pelo concurso duríssimo do Itamaraty, que antes disso já se formou numa faculdade, se fosse trabalhar na iniciativa privada, poderia ganhar muito mais do que ganha um servidor público. Então tem que ter vocação, vocação de serviço. E tem que ter uma qualidade que é gostar do Brasil, gostar da gente brasileira, se identificar com o Brasil. Em resumo, a palavra talvez esteja saindo um pouco de moda, uma qualidade importante, é mais que uma qualidade de um sentimento, que é o patriotismo. E lembrando que a TV NBR vai transmitir daqui a pouquinho, ao vivo, o discurso do presidente durante a comemoração do Dia do Diplomata, evento que começa daqui a pouquinho. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã.